Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos estudar na prática e também a parte teórica com cálculos, circuitos em série e em paralelo. Então eu vou utilizar aqui o laboratório virtual, o FET colorado, para montar circuitos em série e em paralelo. Então eu vou utilizar lâmpadas aqui e aí a gente vai analisar o que acontece, qual é a diferença do circuito em série e do circuito em paralelo. Então a gente vai calcular a resistência equivalente, a corrente elétrica que passa por cada lâmpada, a voltagem de cada lâmpada, se uma lâmpada, por exemplo, queimar no circuito em série e em paralelo, o que acontece em cada um? E a luminosidade de cada lâmpada, será que ela depende da sua resistência? Será que ela sempre é a mesma num circuito em série e num circuito em paralelo é diferente? Então a gente vai analisar tudo isso. Então vamos começar aqui, eu já montei dois circuitinhos aqui, um em série e um em paralelo. E eu coloquei as mesmas grandezas, então eu coloquei uma pilha igual nas duas, com a mesma voltagem. Então aqui tem 20 volts em ambas as pilhas e também escolhi lâmpadas iguais, com resistências iguais. Então eu coloquei uma lâmpada de 3 ohms e uma lâmpada com o dobro de 6 ohms de resistência, isso nos dois circuitos. Aí a gente pode até ligar aqui, então, o circuito, fechar o circuito, para a gente ver o que acontece. Então vamos lá. A gente percebe que a luminosidade no circuito em paralelo é maior, e a gente vai calcular o porquê disso, do que no circuito em série, usando a mesma pilha. E a gente também percebe que a luminosidade entre as lâmpadas em cada circuito, ela também varia. A lâmpada aqui, com maior resistência, ela tem maior luminosidade no circuito em série, do que a lâmpada com menor resistência. Já no circuito em paralelo, a lâmpada com maior luminosidade é a de 3 ohms, com menor resistência. E aí a gente vai ver por que que isso acontece. Então primeiro, vamos ver aqui, como que eu calcularia a corrente elétrica nesses circuitos aqui. Então vamos fazer primeiro o circuito em série. Primeiro a gente precisa calcular a resistência equivalente. Então o circuito em série, por que que ele é em série? Porque é a mesma corrente aqui que está passando em série, está passando nessa lâmpada e ela não tem por onde escapar. Está vendo aqui? Ela vai, passa por aqui, vai para outra lâmpada e fecha o circuito. Por que que o outro é em paralelo? Porque a corrente elétrica, ela está vindo aqui, uma parte vem para essa lâmpada e a outra parte vai para outra lâmpada. Então não é a mesma corrente elétrica que passa nas duas lâmpadas. Por isso que eles estão em paralelo. A gente pode até ver isso aqui com o amperímetro, né? Então, por exemplo, a corrente elétrica aqui, no primeiro circuito, é de 2,22 amperes. Já no segundo circuito, a corrente elétrica, ela começa com 10 amperes ali na parte da pilha, só antes de passar nas lâmpadas. E depois, ela se divide, 6,67 amperes vai para a lâmpada com resistência de 3 ohms. E o que sobrou dos 10 ali, que é 3,33 amperes, vai para a lâmpada com 6 ohms. Mas vamos calcular isso daí. Então, primeiro, como que a gente calcularia essa corrente aqui do circuito em série? Usando a primeira lei de Ohm, né? Que corrente elétrica é igual a voltagem dividido pela resistência. Então, a voltagem aí, no caso, a pilha tem 20 volts e a resistência equivalente, aí em série, nós temos que somar. A gente soma as resistências. Então, a resistência equivalente aqui vai ser a 3 ohms mais 6 ohms. Então, a gente divide aí 20 por 9 e aí a gente chega nessa corrente elétrica de 2,22 amperes. E se a gente quiser saber a voltagem, né? Então, essa voltagem, ela é a mesma nas duas lâmpadas ou será que ela se divide? Será que ela tem uma variação? A gente pode colocar um voltímetro aqui já para ver, né? Então, a pilha tem 20 volts. Aí, se a gente colocar o voltímetro na primeira lâmpada, a gente vê o que já não é os 20 volts. Ó, 6,67. E, na segunda lâmpada, 13,36. Então, se a gente somar, quer dizer, 13,33. Então, se a gente somar essas duas voltagens, vai dar os 20 volts. Ou seja, o que acontece no circuito em série, a diferença de potencial, a voltagem, ela se divide. Parte vai para uma lâmpada, parte vai para outra lâmpada. E como que a gente calcula isso? Com a mesma fórmula. Então, vamos lá. A gente sabe que a corrente é a mesma. A mesma corrente está passando nas duas lâmpadas. Porém, a resistência é diferente. Uma lâmpada tem característica diferente da outra. Uma é mais resistente do que a outra. E aí, a gente vai de novo. Primeira lei de Ohm. Corrente elétrica é igual a voltagem dividido pela resistência. Só que, para a gente calcular em cada lâmpada, a gente agora tem a corrente elétrica que passa por essa lâmpada, que é a mesma, né? Esse 2,22 amperes que a gente já calculou. E a gente tem a resistência de cada lâmpada. A gente não tem a voltagem, que é o que a gente vai calcular agora. Então, a gente tem que isolar a voltagem na formulinha. Então, a resistência que está dividindo, a gente passa multiplicando. Então, vai ficar a voltagem é igual a corrente vezes a resistência. E aí, a corrente é 2,22 vezes a resistência da primeira lâmpada, que é 3 Ohms. Então, fica 2,22 vezes 3, que dá lá o 6,66 volts. Então, é a parte da voltagem da pilha que foi para essa lâmpada. E na outra, a mesma coisa. Se eu quiser calcular a voltagem da outra, eu pego a corrente elétrica, que é a mesma, 2,22. Só que agora eu multiplico pela resistência da segunda lâmpada, que é 6. E aí, a gente vai ter o 13,33 volts. Ou seja, a voltagem na lâmpada, a voltagem em cada resistência, em cada lâmpada, ela é diferente. Depende da sua resistência. Então, quanto maior vai ser a resistência, maior vai ser a voltagem. Ou seja, ela vai puxar mais energia. Por isso que a lâmpada com maior resistência ali, ela tem mais luminosidade. E a gente também pode fazer o cálculo dessa luminosidade. É só a gente lembrar da formulinha ali da potência, né? Potência elétrica é igual à corrente vezes a voltagem. Então, a corrente, a gente sabe que é 2,22. E aí, a gente tem que ver a voltagem em cada lâmpada. Então, na primeira lâmpada, a voltagem era aquela 6,67. Então, vai ficar 2,22 vezes 6,67. E aí, a gente vai ter uma voltagem de aproximadamente 15 watts, né? 14,8 watts. Essa na primeira lâmpada. E na segunda lâmpada? A gente usa a mesma fórmula. Então, a potência vai ser a corrente elétrica vezes a voltagem. A corrente elétrica é a mesma. Então, vai ficar 2,22 vezes 13,33. E aí, a gente vai ter uma potência de quase 30, né? Mais do que o dobro. Aqui é 29,59 watts. Então, a potência é praticamente o dobro. Por quê? Porque a resistência é o dobro, tá? Será que isso acontece do mesmo jeito no circuito em paralelo? Eu já vou adiantando que não. No circuito paralelo é diferente. Outra característica também do circuito em série é que se uma lâmpada queima, por exemplo, aqui, ó. Vou fingir que ela queimou. Vou tirar ela aqui. Vou abrir esse circuito aqui. Uma lâmpada queimou, a outra apagou. Por quê? Porque o circuito não está mais fechado. Ele não vai passar, sendo que ela está queimada, não vai passar por ela. Então, não tem por onde a corrente elétrica seguir ali. Então, no circuito em série, a corrente, ela depende de todas as lâmpadas. Eu coloquei duas, poderia ser três, quatro, dez lâmpadas, né? Então, ela depende de todas as lâmpadas. Se uma queimar, acabou o circuito elétrico, tá certo? Em paralelo é diferente. A gente vai ver isso agora. Então, vamos lá. Vamos analisar agora o circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a gente tem aqui os mesmos valores. Então, a gente tem uma pilha de 20 volts, uma resistência de 3 ohms e uma resistência de 6 ohms. Então, o que acontece? A corrente elétrica vai se dividir. Então, a gente pode ver aqui com o amperímetro. A corrente elétrica, ela é de 10 amperes no seu início. Ele sai da pilha com 10 amperes. E aí, 6,67 amperes vai para a lâmpada com resistência de 3 ohms. E a metade, 3,33 vai para a lâmpada de 6 ohms, né? E aí, a gente vê que é mais luminoso a de baixo, porque a corrente elétrica é o dobro. E aí, a potência, depois a gente vai calcular. Mas, enfim. Então, a gente viu que a corrente elétrica, ela se divide. Essa é a grande diferença entre os circuitos ali. Tanto que se eu apago aqui, por exemplo, se uma lâmpada queima, a outra continua. E toda a corrente está indo para ela, tá vendo? E a corrente elétrica vai para ela, né? Então, por quê? Porque o circuito tem por onde fechar aqui, por onde correr a corrente elétrica, né? Tem por onde andar. E mesmo tendo queimado uma das lâmpadas ali. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular essa corrente elétrica. Como que a gente calcula a corrente elétrica, esses 10 amperes? Por que tem 10 amperes nesse circuito? E no outro, em série, a gente tinha um circuito de 2, né? Então, a gente já calculou lá por que deu 2. E vamos ver por que esse circuito dá 10 amperes. Então, primeiro, a gente tem que calcular a resistência equivalente. A gente tem que calcular como se fosse somente uma resistência. Então, a gente usa lá a primeira lei de Ohm, corrente elétrica igual a voltagem dividido pela resistência. E aí, a gente tem que ter a resistência equivalente. A resistência equivalente no circuito em paralelo, ela é um pouquinho mais difícil de calcular. É uma soma de frações. Então, a gente tem que fazer assim, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, que no caso aí é 3. 3 ou 6 aqui, a primeira é 6, né? É 3. E mais 1 sobre a resistência 2, que no caso aí é 6. Aí é uma soma de fração. A gente tira o MMC aqui, vai dar 3 sobre 6. Então, fica 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sobre 6. Aí a gente inverte os dois lados. Então, resistência equivalente é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2 Ohms, né? Então, essa é a resistência equivalente, 2 Ohms. E aí, então a gente sabe qual que é a resistência equivalente, a gente vai saber qual que é a corrente total. É só a gente dividir a voltagem total, que é 20 volts da pilha, dividido pela resistência total, que é a resistência equivalente, dividido por 2, vai dar os nossos lá 10 amperes, igual a gente vê aqui. E aí, a gente vai calcular agora a voltagem em cada lâmpada, para a gente ver o que acontece. A gente viu que no circuito em série, essa voltagem é diferente em cada lâmpada, né? Vamos ver no circuito em paralelo. Se a gente colocar aqui, a gente já vai ver que não é. Eu colocando o voltímetro aqui, ela é 20 volts embaixo e em cima, tá vendo? Então, a voltagem, essa é a grande diferença entre o circuito em série e em paralelo. A voltagem, ela é a mesma, ela não se divide, ou seja, é como se ela se multiplicasse. Por isso que as lâmpadas ali no circuito em paralelo, elas acendem mais, né? Elas gastam mais energia, a gente vai calcular isso. Elas consomem mais energia, elas ficam mais acesas do que no circuito em série, mesmo que a pilha é a mesma e as lâmpadas são a mesma. Eu só coloquei uns fios a mais ali e liguei de maneira diferente. Mas vamos calcular por que que essa voltagem é igual, né? Por que que a voltagem, ela se multiplica? Por que que ela é igual em quantas lâmpadas eu colocasse aí, né? Se eu colocasse 10 lâmpadas, ia ter 20 volts, 20 volts, 20 volts, 20 volts, tá? Vamos ver por quê. Então, vamos lá. A gente calculou a corrente elétrica total e a gente viu que a corrente elétrica se divide. Então, vamos pensar na primeira lâmpada aqui. A primeira lâmpada, ela tem resistência de 3 ohms. Então, a gente tem a resistência igual a 3 ohms. E a corrente elétrica se dividiu, né? Então, a gente viu que é 6,67 amperes. Então, quando a gente vai calcular a voltagem, a gente multiplica. Então, 6,67 vezes a resistência. Que, nesse caso aqui, é de 3 ohms. E aí, a gente vai ter a nossa voltagem de 20 volts, né? É a mesma tensão e a mesma coisa acontece lá em cima. Quando a gente vê a corrente elétrica que está aqui em cima, ó, de 3,33, se a gente multiplicar por 6, que é a resistência, a gente vai ter também a diferença de potencial lá de 20 volts. Então, é a mesma tensão no circuito em paralelo. E qual será que consome mais energia? A gente já está vendo aqui que a menor resistência consome mais. Então, a gente pode calcular isso, né? A gente sabe que a potência é igual à corrente elétrica vezes a voltagem. Então, a gente tem lá a corrente elétrica na primeira lâmpada. Vai ser 6,67 ou 66, esse aí é arredondamento, vezes 20. Então, a gente vai ter ali uma potência de aproximadamente 133 watts, aproximadamente, né? Enquanto na outra lâmpada, a gente vai multiplicar 3,33, que é a corrente elétrica da lâmpada de cima, né? 3,33 vezes a voltagem, que é 20. Então, vai dar a metade da potência, né? Então, ó, 3,33 vezes 20 dá aproximadamente ali 66, que é aproximadamente a metade da potência, né? Em watts. Então, consome a metade. Então, olha que curioso. A lâmpada com maior resistência em paralelo, ela consome menos energia. Então, se eu colocar um circuito em paralelo, eu tenho que colocar uma lâmpada com pouca resistência. Aí, se eu quiser que ela acenda mais do que a outra, né? Eu coloco uma resistência menor. Isso vai acontecer que quando a corrente elétrica se divida, vá mais corrente elétrica para aquela lâmpada, já que ela tem menos resistência. E aí, ela vai ter uma potência maior, uma luminosidade maior. Diferente do circuito em série, como a gente viu. Como é a mesma corrente que passa nas duas lâmpadas do circuito em série, aí não tem por onde escapar. É a mesma corrente. Então, se a resistência, ela é maior, a voltagem também vai ser maior, como a gente calculou. E, consequentemente, ela vai consumir mais energia, né? Então, aquela parte da pilha, da energia da pilha, da voltagem, da diferença de potencial da pilha, parte vai mais para a resistência maior. Então, se eu coloco um circuito em série, eu preciso colocar uma lâmpada com uma resistência maior, se eu quiser que ela tenha maior luminosidade. Então, eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem aí todos os conceitos de circuito em série em paralelo. Depois eu posso fazer um vídeo com circuito misto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho